Então tá aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, comando extract by mask, aí aqui, ó, o que que eu quero recortar? A imagem inteira. Qual é a máscara? O limite, Campinas. Tá? Aí eu já vou dar o nome aqui, vou salvar como, é, o nome certo é modelo digital de elevação. Eu vou dar um ok. Ó, eu vou fazer um recorte de Campinas. Ó, recortou. Ó que legal. Tá vendo? Fez um recorte, fica mais bonito, né? Só faz o recorte só da cidade. Posso remover esse cara aqui. Beleza. Então, ó, se eu vir aqui no meu mapa, ó, que bonito. Agora o próximo passo, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vou deixar assim, ó. O próximo passo, pessoal. O próximo passo é, ó, tem que prestar o seguinte, atenção no seguinte. Quais são as coordenadas que eu tô trabalhando aqui? São coordenadas geográficas. Se eu vir aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, decimal, degrees. Degrees é graus, graus decimais. Tá em latitude e longitude. Eu não quero trabalhar com latitude e longitude. Eu quero trabalhar com coordenada UTM, tá? Coordenada UTM, que são coordenadas planas. XY, pra eu poder medir. Lembra disso na disciplina passada? Coordenadas planas, coordenadas UTM. Então, ó, aqui tá em graus, tá? Eu tenho que definir em UTM, beleza? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Não, se bem que a gente até pode trabalhar com graus decimais. Eu vou botar assim mesmo, tá? Pra facilitar. Beleza, vamos lá, então. Próximo passo, né? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer... Primeiro passo, né? Eu tenho aqui meu relevo. Deixa eu... Vamos mudar. Já vamos renomear aqui certinho. Modelo digital de elevação. E... Aqui, os valores estão em metros, né? Então, aqui, ó, já vou colocar aqui, ó. Eu vou mudar em faixas de cores, tá? Então, aqui eu vou vir aqui em simbologia. Aqui, ó, eu vou colocar como classificado. E aqui eu vou escolher uma rampa de cor. Essa daqui, ó. Tá? Vou aplicar. Olha que legal. Tá vendo? Então, aqui, a cidade de Campinas, a região leste aqui, ó. Leste, né? É a região mais alta de Campinas, ó. Quando você chega em Campinas, é a parte mais alta, né? Ela tá na cota 845 a 1.084, né? Aí, né? Aí, depois aqui, já o centro aqui já tá nessa faixa vertical aqui, ó. De 626 a 680, tá? Beleza. Vamos fazer, então, a primeira app, que é a app de declividade, beleza? Cadê? Cadê? Aqui, ó. Declividade. Áreas com maior que 45 graus. Então, eu vou dar um comando pra fazer o quê? Pra transformar esse mapa aqui de altitude em mapa de declividade, de inclinação. Tem um comando aqui que é chamado comando slope. 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 Slope em inglês quer dizer inclinação. Então, aqui, ó. Slope. Clico aqui. Aí, que é simples, ó. Eu escolho o MDE. Aí, aqui, ó. Eu vou escolher, eu vou falar aqui como inclinação. Declividade, né? Melhor. Declividade. Declividade. Aí, que é importante, né, ó. Qual o formato da declividade? Em porcentagem ou em graus, né? Então, tem que prestar atenção. Aqui, no caso, tá falando que é graus. Graus é degrees. Então, aqui, ó. Degree, tá? Ó. Vou dar um ok. Ó, gerou. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem interpretar. Tá vendo aqui, ó. Aqui são as faixas de declividade. Tá vendo aqui, ó. Certo? Então, o que que interessa pra mim? Tudo que é verde escuro são áreas planas, tá? Na medida que vai ficando mais inclinado, vai ficando vermelho, tá? Então, a gente pode ter uma noção aqui, ó. Quer ver, ó. Esse efeito fica bem legal. Quer ver? Vou colocar aqui um efeito... Quer ver que bacana? Vou colocar aqui um efeito de transparência. Tá? Aqui, ó. E aqui eu vou colocar... Aqui eu vou colocar o efeito de relevo sombreado. Tá vendo como ficou um pouquinho, tipo, rugoso? Olha que interessante, ó. Tá vendo, ó. Então, eu consigo ver mais ou menos, ó, as áreas mais inclinadas, tá vendo? Que é em vermelho. Então, ó. A gente quer a PP de declividade, que é maior que 45 graus. Agora eu pergunto pra vocês. Qual é o valor máximo que eu tenho aqui no município de Campinas? Qual a faixa mais alta de declividade? É o vermelho. Só que olha quanto o vermelho vai. De 18 a 29. Então, o que a gente deduz? Eu pergunto pra vocês. Tem área de APP de declividade em Campinas? Sim ou não? Alguém pode responder aí, pessoal? Ó, eu quero fazer área de APPs de declividade. A APP é considerada como tem mais de 45 graus. Campinas, ó. Eu fiz o mapa de declividade. Só que olha quanto vai a minha declividade. De 18 a 29. Pergunta. Tem APP de declividade em Campinas? Eu acho... Pela minha interpretação, olhando assim... Tem, mas é pouco. Por que pouco? Ó, preste atenção. Preste atenção, ó. A APP de declividade são áreas acima de 45 graus. O máximo que deu... Quanto que deu o máximo aqui, ó. A faixa? 18 a 29. Então, não chega a 45. Então, o máximo que eu tenho de declividade em Campinas é o vermelho aqui, ó. São essas áreas. Só que essas áreas vão de 18 a 29. Então, não tem. Exatamente. Não tem. Então, em Campinas, teoricamente, não tem. Usando esse modelo aqui, né? O topodata do INPE. Não tem APP de declividade em Campinas. Por quê? Porque é uma cidade relativamente plana. É plana, né? Se você ver aqui, ó, a maioria é verde, né? Verde vai até 5%. Então, é uma cidade relativamente plana, né? Então, não tem. Se a gente pegasse, por exemplo, Serra Negra, ou Águas de Lindóia, Joanópolis, né? Camanducaia lá. Aí, não. Aí seria diferente. Por quê? Porque são áreas já indo para Minas Gerais, ou Minas Gerais mesmo, né? Aí teria áreas de declividade, porque é morro, é montanha, né? Então, aí teria. Mas, no caso, não. Aqui, não, né? É uma área relativamente plana. Então, eu já descarto. A APP de declividade, eu não tenho, né? Não tenho. Por quê? Porque o município não tem. Então, não tem o que fazer. A APP de declividade, não tem. Entenderam o porquê? Deu para ficar claro aí, pessoal, o motivo? É porque eu quero que não tenha, né? Eu que decidi? Não. É porque a cidade não tem, né? O mapa mostrou para mim que o máximo que vai de 18 a 29. Eu quero áreas com mais de 45 graus, tá? Então, não tem. Então, eu posso até descartar, porque não me interessa, tá? Não me interessa. Certo? Então, vamos lá. Vamos para o próximo, para as APPs agora, que são as APPs de... Do quê? De... Rios, né? Cursos de água. Tudo bem? Então, as APPs de curso de água... Como elas podem ser, né? Elas podem ser o rio ou a nascente, tá? Então, vamos começar a gerar, então. Vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse terreno aqui e preciso dar uma filtrada, né? O que é filtrada? Às vezes ele vem com alguns errinhos de números. Então, eu preciso dar uma fil... Tá vendo isso daqui, por exemplo? Isso aqui, provavelmente, é um errinho, né? Porque não tem como você estar no plano, de repente, ter uma parede, né? Assim, então, essas áreas aqui que são isoladas, às vezes pode ser um erro de altura, né? Então, eu tenho que corrigir, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um comando aqui para corrigir, dar uma filtrada aqui, uma suavizada no relevo, tá? Então, esse comando é chamado fio. Então, aqui eu pego o modelo digital de elevação e aqui eu coloco aqui, mde2, tá? Não entra. Ó, ele tá girando aqui. Ele vai fazer uma filtragem. Ó, filtrou. Então, eu posso até remover esse. Vamos lá escrever, então. Modelo digital de elevação. Três metros, né? Vou colocar aqui uma corzinha aqui, azul, por exemplo. Certo? Beleza? Tá bom. Agora, qual que é o próximo passo? Próximo passo, eu preciso saber, né? Para eu criar os rios, né? Eu preciso saber o fluxo da água. Ou seja, para que sentido a água vai? Ela vai para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, né? Eu tenho que saber o caminho da água, né? Quando a água da chuva cai aqui, né? Para onde a água vai percorrer. Ela sempre vai percorrer do ponto mais alto até o ponto mais baixo, né? Ela vai sempre tender para o rio, né? Sempre para o rio. Então, eu preciso saber qual que é o caminho da água. E o caminho da água, eu vou fazer por... Eu vou me definir pelos pontos cardeais, né? A água, ela pode ir para o norte, para o leste, para o sul, para o oeste ou para os intermediários, né? Nordeste, sudeste, sudoeste ou noroeste, né? Então, a água, ela pode ter oito caminhos, tá? Oito caminhos. Então, para eu fazer isso, eu vou dar o comando aqui. É o comando chamado flow direction, né? Flow em inglês é flow direction, direção do fluxo, né? Então, eu vou clicar aqui. Então, eu vou pegar aqui o modelo digital de elevação. Está vendo aqui que ele fala D8? Por que D8, né? São oito lados, né? Norte, sul, leste e oeste e os intermediários. Então, é chamado de D8, tá? Então, aqui eu vou escrever como direção da água, tá? Entra. Ó, gerou. Ó, está vendo que ele fez um mapa meio estranho, né? Se vocês verem aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Um, dois, quatro, oito, seis, né? Está vendo? O que isso quer dizer? Cada cor aqui representa o fluxo para onde é que eu estou caminhando. Então, aqui o verde é para o caminho norte, o verde, o sul e assim por diante, tá? Mas isso não me interessa muito, porque isso aqui é só uma etapa intermediária, né? Esse não é o produto que eu quero. Então, eu vou pular para a próxima etapa. O que é a próxima etapa? A próxima etapa é, imagina a seguinte forma. Imagina que você tem uma bacia, certo? Você joga uma caneca de água lá dentro. Você vai ter o quê? Você vai ter uma porção de água, certo? Aí depois você vai lá e joga uma outra caneca de água. O que vai acontecer com o volume lá dentro de água? Vai aumentar. Então, cada vez que você vai jogando água lá, na bacia, o que você está fazendo? Você está acumulando água, né? Ou, imagina, você tem um saco de lixo, você vai jogando lixo aos poucos. Você está acumulando o volume ali. Então, essa ideia de acúmulo é a mesma coisa com a água. Pensa da seguinte forma. Choveu cinco minutos, você vai ter um volume X de água no rio, certo? Choveu cinco minutos. Agora, imagina chover dez minutos com a mesma intensidade de chuva, mas chuva fraquinha. O que vai acontecer? Você vai ter dois X no rio, né? Por quê? Choveu o dobro. Então, você vai ter o dobro de volume de água. Então, essa é a ideia. Eu preciso gerar um mapa aqui, que é o mapa do acúmulo de água, tá? Ou seja, quanto que o rio consegue suportar de volume de água no máximo, tá? Então, é um chamado, outro comando chamado do flow accumulation, que é o nome que é a acumulação do... Introduzindo, né? Seria flow accumulation, né? Seria o quê? Acumulação do fluxo da água. Então, também é um mapa de intermediário. Então, eu vou vir aqui, ó. Ele está pedindo aqui a direção da água. Aqui eu vou escrever como fluxo. Na área de geoprocessamento, de fluxo acumulado. Eu vou dar um OK. Pronto. Olha que interessante. Esse fluxo acumulado, ele já dá para mim uma ideia dos principais rios que tem na cidade. Vocês conseguem ver aqui, pessoal? Tá vendo aqui, ó? A linha branca. Quanto... A ideia é o seguinte, ó. O preto é zero. Zero fluxo. Ou seja, secou. Não choveu naquele dia. O máximo aqui, que está 221 mil, né? Quer dizer o quê? Chuva máxima, né? O máximo que choveu possível. Então, a gente pode ter uma ideia é o seguinte, ó. Em época de cheia. Eu já consigo ver aqui, ó. O rio passando. Então, qual que é a ideia? Quanto maior esse número aqui, né? Quanto maior esse número, mais rios eu vou ter no meu local. Geralmente, a gente trabalha com bacia hidrográfica. Tá? Então, esse fluxo acumulado quer dizer o seguinte. Quanto menor o número dele, tá? Quanto menor, mais rios eu vou ter. Tá? Então, preste atenção numa coisa. Por esse valor aqui, eu vou ter um... Eu vou extrair os rios. Só que tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque a partir desse... Dessa camada do fluxo acumulado, eu posso interpretar de diversas formas. Eu posso ter, por exemplo, como aqui, cinco rios. Ou seja, os rios principais. Como eu posso ter milhares de rios. Tá? Então, é algo, como eu posso dizer, subjetivo. Né? Então, aqui, essa etapa, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque vai ser aqui que eu vou extrair os rios. Tá bom? Só que eu preciso ter uma referência, uma base. Tá? Pra eu saber se o que eu tô tirando daqui, né? Os rios que eu tô mapeando aqui, eles estão compatíveis com a realidade. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma referência. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou... Eu tenho que ter um mapa já de hidrografia, já de referência. Tá? Então, olha só. Como é que funciona essa etapa? Eu vou clicar aqui duas vezes. Só pra vocês entenderem. Tá? Então, aqui, ó. Eu tenho aqui os valores, né? Então, aqui, ó. Eu vou colocar duas faixas. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Já tem uma noção, mais ou menos. Tá? Aqui eu vou colocar 500. Ó. Aplicar. Olha só. Eu coloquei um fluxo de água de 500. Tá vendo como ficou? Já deu pra ver os rios. Tá vendo? Ó. Em branco, tá? Em branco. Só que se eu pegar esse valor, tá 500 aqui, certo? Se eu colocar um valor menor, por exemplo, se eu colocar um valor, por exemplo, de 300, né? Olha o que vai acontecer. Né? Pera aí. 300. E dá um ok, ó. Olha o que vai acontecer. Tá vendo? Ó. Ficou mais densos. Apareceram mais rios. Então, qual que é a ideia? Quanto menor esse número aqui, mais denso vai ficar o rio. Mais rios vai ter na minha região. Olha só. Eu coloquei 100, ó. Olha como que fica bem denso, né? Então, a gente fala aqui. Só que assim, o que que acontece? Lembra que eu falei que o programa não define se é rio perene ou intermitente? Ele não sabe. O programa aqui não sabe se, por exemplo, esse rio principal aqui, que tá passando aqui, ó. Esse trecho aqui, ó. Eu não sei se esse rio tem durante o ano inteiro, ou só em época de chuva. Eu não sei. Então, o que que eu tenho que fazer? Por isso que eu falo. A gente tem que ter uma hidrografia, né? De referência. Pra gente poder se basear. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar no Datagel. Lembra lá do Datagel? Eu vou entrar no Datagel. município de São Paulo. E vou habilitar a camada de hidrografia, tá? Vou vir aqui em Campinas, tá? Então, eu vou habilitar aqui os municípios, né? Então, vamos lá. Limites administrativos. IGC. Vou procurar aqui. Carreiras. Betuba. Otolândia. Aqui, Campinas. Campinas tá aqui. Tá? Então... Vou habilitar Campinas aqui, ó. Ó. Campinas tá aqui, certo? Ó. Aí, o que que eu vou fazer? Vou habilitar a hidrografia, beleza? Hidrografia. E aqui na hidrografia, eu vou... Aqui eu tenho algumas opções. Então, a hidrografia eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a hidrografia... Será que esse lado aqui é região oeste, né? Então, eu vou habilitar aqui a hidrografia, a camada de hidrografia, para eu poder ter uma noção, tá? Dos principais rios que passam aqui no município. Eu acho que, na verdade, eu coloquei errado, né? Ou, se não, eu posso vir no Google e digitar aqui, hidrografia, Campinas SP. Bem, imagem. Aqui eu já tenho algumas... Aqui, ó. 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 Deixa eu ver se aqui habilitou. Não, não habilitou. Vou colocar aqui o 10. Porque, às vezes, demora para... Ó, mas, tá vendo aqui? Eu consigo ver alguns rios principais, ó. Por exemplo, ó. Ó, esse rio aqui, ó. Eu já consegui identificar aqui, quer ver? Quer ver? Deixa eu... Eu vou colocar aqui, John. É que eu estou com duas telas, fica mais fácil. Então, aqui, ó. Eu quero, por exemplo, esse rio aqui, ó. Deixa eu ver se tem o nome dele, ó. Não ajuda muito, né? Quando acontece isso, né? Ó. Esse rio aqui, por exemplo, ó. 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 Deixa eu ver se tem o limite, né? Aqui, ó. Esse rio aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Esse rio principal aqui, como é o nome dele? Rio Atibai. Tá vendo aqui, ó. O Rio Atibai, ó. Ele tá aqui, ó. Né? Eu já consegui identificar ele aqui no meu mapa, ó. Deixa eu achar ele aqui pra vocês. Ó, eu acho que é esse aqui, ó. Ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Ó, ele vem aqui, ó. Desce aqui, ó. Vem pra cá, ó. Então, esse trecho aqui é o Rio Atibai. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso delimitar, eu preciso achar um valor que represente, mais ou menos, uma referência, né? Que fique parecido, tá? Então, como eu não tô conseguindo, como eu não tô conseguindo adicionar aqui, né? Eu vou ter que fazer no olho mesmo, tá? No sentimento. Então, eu não tô conseguindo habilitar, tá demorando? Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma referência aqui na internet. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, lembra que eu falei do fluxo acumulado? Ó, D8, ó. Tá vendo? Então, a água, ela vai caminhar aqui, ó. Um, quer dizer, leste. Dois, nordeste, tá vendo? Quatro, sul, né? Então, cada número representa um... Pra onde a água tá caminhando, tá? Então, deixa eu achar aqui um valor... Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele fala aqui do valor, mais ou menos. Ele não fala. Mas, aqui, ó. Eu tenho um município aqui de Campinas. Tá vendo aqui, ó? Essa imagem aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Então, eu vou colocar aqui do lado. Vou tentar deixar mais ou menos parecido. Sem estar muito grande. Então, preciso deixar um valor aqui maior. 300. Vamos ver. Ó. 300 já fica um pouco melhor. Eu acho que eu vou deixar 300 mesmo. Tá, 300. Vou deixar 300. Certo? Então, tá aqui, ó. Vou deixar 300. Então, aqui, ó. No caso, em branco, são os meus rios. O que que eu preciso fazer agora? Eu preciso... É... Classificar os rios. O que que quer dizer classificar? O rio menor pro maior. Né? Então, a gente chama de ordem hídrica. O que que é ordem hídrica? Eu expliquei isso pra vocês, né? Na loja de bacia ideográfica. Que é o rio de ordem 1. É o rio que ele sempre vai partir de uma nascente. Então, são os rios menorzinhos. Tá vendo aqui, ó. Por exemplo, ó. Esse rio aqui... Um exemplo. Ó. Esse rio aqui é um rio de ordem 1. Por quê? Teoricamente, aqui tem uma nascente. Aí, ele vai chegar aqui nesse rio maior. Quando você tem dois rios de ordem 1 chegando, você vai ter um rio de ordem 2. Por exemplo. Quer ver? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho um rio de ordem 1 vindo pra cá. E um rio de ordem 1 vindo pra cá. Esses dois são de ordem 1. Eles vão gerar um rio de ordem 2. Né? Quando dois rios de ordem 2 se encontram, você vai ter um rio de ordem 3. E assim sucessivamente. Por quê? Aí você vai ter o rio principal da bacia. Né? Então, o rio principal da bacia é aquele rio de maior ordem. Geralmente, 5, 6. Né? Depende. Então, você sabe que o rio principal, né? Que recebe todo... Todos os outros rios menorzinhos. Ele é o rio com a maior... Com a maior ordem, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Eu vou ordenar o rio. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó. E vou dar o comando. Que é o comando string order. Então, aqui ele pede pra colocar... A direção de fluxo. Ah, não. Peraí. Pulei uma parte. É... Peraí. Deixa eu ver. Cora. Tá. Então, aqui, ó. O que eu vou ter que fazer, pessoal? Eu vou ter que extrair esses rios. Então, eu vou ter que extrair. Pra eu fazer isso, eu tenho que dar um comandozinho que eu não me lembro. Deixa eu só consultar aqui, rapidinho, tá? O que eu tenho que fazer? Eu preciso extrair os rios, né? Abrir, gerar uma nova imagem só com os rios que eu quero, né? E descartar o resto. No caso, o resto seria o preto, né? Eu só quero exportar uma imagem nova que só tenha os rios, que é o branquinho. Então, eu não quero os outros valores do preto. Tá? Então, eu preciso aqui dar o comando aqui. Deixa eu só me lembrar aqui. Deixa eu só me lembrar aqui. Aqui, ó. Deixa eu só me lembrar do comando. E por mais que a gente faça, a gente acaba esquecendo, né, pessoal? Tá? Vamos lá. Então, aqui, me lembrei. Então, vamos lá. Quer dizer, lembrei não, né? Consultei aqui, né? Então, eu tenho que entrar aqui no... A gente fala da calculadora. Então, eu vou entrar aqui na calculadora e vou dar essa fórmula aqui, ó. Tá? 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 Então, aqui eu tô dando, pra vocês, pra simplificar, eu quero criar uma nova imagem cujo os valores são maior ou igual a 300. Não é porque 300 é o que resulta nesse formato, nesse formato visual aqui que eu achei o mais condizente com a realidade, tá? Então, eu vou dar um OK. Ele vai gerar aqui o novo... Ó, tá vendo? Ele gerou aqui, ó. Tá vendo? Ó, em marrom, ó, ele só gerou os rios, tá vendo? Vou tirar aqui, ó. Vai ficar mais fácil, ó. Tá vendo que ele gerou os rios, ó? Só que aqui tá em formato de imagem. Eu quero deixar em... Eu tenho que classificar. Aqui só tá um, né? Então, eu não sei qual ordem é. Eu preciso definir as ordens. Então, eu vim aqui, ó. Eu vou dar o comando, que é... StreamOrden. Então, aqui, o inputStream é a camada do rio. Aqui embaixo, a camada da direção da água, do fluxo da água. Aqui eu vou dar o nome de rio ordenado. Ele vai gerar uma nova camada de rio. Só que agora é com os rios ordenados. Ó, que legal. Eu não sei se dá pra ver aqui, ó. Tá vendo que ficou colorido? Ó, o que eu queria dizer, ó. Tá vendo? Então, olha só. O meu rio aqui, ó. O meu rio ordenado. Deu cinco ordens. Cinco classes. Então, eu tenho cinco ordens de rios. Não vou falar classes. Que classe tem a ver com a qualidade da água, né? Então, aqui, ó. Quer ver? O meu azul escuro são os rios principais. Os rios menores. Que surgem de uma nascente. Tá vendo aqui, ó. Quando eu tenho dois rios de ordem 1 se encontrando, eu vou ter um rio de ordem 2, ó. Que é a cor verde. Tá vendo? Quando eu tenho, por exemplo, dois rios... Quando eu tenho dois rios verdes, eles vão formar um vermelho. E assim por diante, ó. Por exemplo, ó. Olha só. Tá vendo? Eu tenho dois rios de ordem 2, verdinho. Quando eles se encontram, pá. Um 3, ó. E assim sucessivamente. Né? Então, os rios vão se encontrando, os afluentes vão se encontrando, até você ter o rio principal, né? Então, qual que é o rio principal de Campinas? É o rio Atibaia. É esse rio aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Que tá em amarelo. Tá vendo aqui, ó. Por quê? Porque ele é o maior. Então, o rio Atibaia, ó. É esse aqui, ó. Tá vendo? É o rio principal de Campinas. Só que aqui tá em formato de imagem, né. Tá vendo que ele tá quadriculado, né. Tá feinho. Então, o que eu vou fazer? Eu quero transformar em linha, né. Pra poder gerar o... Seria o eixo do rio, né. Então, vamos lá. Aí tem um comando aqui chamado... Feature... To Stream. Na verdade, é o contrário. Stream to Feature. Stream é drenagem, em inglês. Feature é linha. Então, ou seja, é... Seria de imagem pra linha. Tá? Raster pra linha. Eu vou clicar aqui. Então, aqui eu coloco, ó. Stream Raster. É o rio ordenado. Flow Direction. É a direção da água. Agora sim, aqui. Eu vou salvar... Ele vai salvar como arquivo vetorial. Então, aqui eu vou escrever como... Hidrografia de Campinas. Eu vou dar um ok. Ó, ele tá gerando aqui, ó. Ó, gerou. Beleza. Ó, posso até desabilitar. Posso até desabilitar tudo aqui. Ó, hidrografia tá aqui, ó. Eu vou deixar em azul, pra ficar bonito. Ó, que legal, pessoal. Ó. Ó, os rios de Campinas aí, ó. Coloquei em azul. Tá vendo? Só que eu quero mostrar o quê? Eu não quero mostrar dessa forma, né? Eu quero mostrar os rios ordenados. Então, ó. Eu vou abrir a tabela de atributos. Aí, aqui, ó. Eu vou ter... Essa camada aqui, chamada grid. Tá vendo aqui, ó. Que vai de... Ó, em Campinas, ó. Quantos pedaços de rio, né? Quantos trechos de rios eu tenho? Eu tenho 1.426 trechos de rios. Tá vendo aqui, ó. 1.426. Vai de 1 até 5. Ordem 5, que é o rio Atibaia. Então, eu vou classificar por cor aqui, ó. Eu vou vir... Eita. Fechei aqui, caramba. Eu vou vir aqui, ó. Vou clicar duas vezes aqui. Vou vir em simbologia. Categoria. Então, eu grid. E vou aqui, ó. Classificar. Classificar de novo aqui. Aplicar. E aí, ok, ó. Tá vendo, ó. Só que eu vou colocar aqui, ó. Vou aumentar a grossura, né, dos rios. Vai ficar mais bonito. Olha lá. Conseguem ver o trecho do rio Atibaia, né? De cara, né? É o rio 5 aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Vem até aqui, ó. Tá vendo? Vem até aqui. Na verdade, ele nasce aqui, né? E vem e continua. Se a gente ver aqui no mapa. Olha ele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha ele aqui. E o Atibaia aqui. E aqui no meu mapa, olha ele aqui. Tá vendo? Então, a forma que eu fiz ficou boa, né? Quer dizer, tá razoável, né? Então, eu tenho os rios aqui. Então, a partir desses rios, eu consigo fazer as nascentes, tá? As nascentes não, as apps de rio, tá? Então, vamos lá. Vocês entenderam aqui, pessoal, mais ou menos a ideia? Não precisa se atentar aos comandos, tá? A ideia não é essa. A ideia é o produto final, que são as apps. Vocês têm alguma dúvida? Eu posso continuar. Tá vendo? É, professor. É o seguinte, é... A gente, eu não passo nada, eu não sei se tem uma atividade sobre isso. Rio 1 e o 2, é sobre esses níveis de... A classificação dos rios, né? Até aí, tá fácil. Tranquilo? Mas, assim, fazer sozinho um mapa, assim, eu acho que realmente não consigo. Eu acho que seria demais. Não. Conseguir, todo mundo consegue. Só precisa ter prática. Só tem que treinar. Se conseguir, consegue. Sim. Pode dizer que você não consegue. É só ter treino, tá? Eu sei que é muita coisa. Até eu consultei minha colinha aqui. Aqui tem uma nozinha. É normal. Às vezes, a gente tem coisa que vocês não lembram de cabeça. Então, aqui eu tenho... Você poderia passar essa colinha para a gente no... Olha, eu não vou passar, sabe por quê? Porque, assim, ela tem muito termo técnico. Então, eu acho que vai confundir vocês um pouco, tá? Eu não vou passar, porque tem muito termo técnico aqui. Então, eu acho que não é o ideal. Não que eu não queira, que senão vai confundir vocês um pouco, tá? Mas, depois eu explico. Isso daqui, só para vocês entenderem. O que eu estou fazendo é chamado delimitação de bacia ideográfica. Aqui, ó. Mini curso de delimitação de bacia ideográfica. O que eu estou fazendo aqui, acho que vocês vão ter uma disciplina sobre isso, é como delimitar uma bacia. Só que aqui eu não estou delimitando a bacia, eu estou delimitando o rio. Porque a minha bacia aqui, no caso, o meu limite aqui não é uma bacia. Eu estou considerando o município, tá? Esse processo é chamado delimitação de bacia ideográfica. O que eu estou fazendo aqui, além de delimitar a bacia, é os rios, tá? Identificar os rios, tá? Beleza? Então, vamos continuar, então? Beleza. Vamos continuar? Então, tá. A gente tem os rios aqui, agora vamos fazer as apps, né? Lembra, ontem, lá na Zona Leste, que eu desenhei no AutoCAD a linha, bati o comando, né? Para fazer a faixa de app. Aqui é bem mais fácil, porque você dá um comando e ele faz de uma vez só, né? Então, vamos considerar o seguinte, ó. Tá? Lembra qual era a faixa de app? Vamos voltar aqui. Faixa de app, a menor faixa que tem é 30 metros, né? São para os rios menores. Rios com até 10 metros de largura, a faixa de app é 30, tá? Só que no caso aqui, por exemplo, a gente tem o rio... Eu não posso considerar só 30, porque eu estou considerando que todos os rios aqui em Campinas só tem até 10 metros de largura. Isso, na verdade. Porque, com certeza, esse rio Atibai aqui, ele deve ter mais do que 10 metros de largura. A gente pode consultar aqui no próprio programa. Eu vou adicionar aqui a camada de imagem aérea, tá? E a gente pode confirmar a largura do rio, tá? Então, eu vou adicionar aqui a camada de imagem aérea e aí a gente tem uma noção de quanto que tem a largura do rio, tá? Vou tentar carregando aqui. Ó, carregou a imagem aérea, tá vendo? Então, eu vou desabilitar aqui o modelo de elevação. O que interessa para mim é só o rio, né? Então, aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui no rio Atibaia. Para ouvir o rosa, a gente pode ter uma noção de quanto que ele mede, né? A largura dele. Ó lá, rio Atibaia. Vou dar um zoom aqui. Ó, rio Atibaia. Olha, aí, claro, né, pessoal? Tem um detalhe. A gente fala, ah, professor, mas você delimitou o rio, mas o seu rio está deslocado, né? Ó, o rio Atibaia aqui, o seu rio? Claro, né, pessoal? É um mapa, né? Então, quando você gera o rio, vai começar que o rio, ele nunca é assim, né? Dessa forma aqui, né? Ele não é, vamos dizer assim, bicudo, né? Facetado. O rio, ele é uma curva, né? São infinitas curvas que compõem o rio. Isso daqui é só uma representação, é só para eu ter uma ideia, tá? É indicativo, tá bom? Então, aqui, ó, o rio está aqui. O meu rio está em rosa aqui, mas, na verdade, o rio está aqui, ó. Então, eu posso pegar a régua e posso medir mais ou menos, ó, quanto que o rio tem, mais ou menos, ó. Ó, o rio tem, ó, mais ou menos 60 metros, tá vendo? Tem trechos que ele é menor, claro. Tá vendo? Mas ele, com certeza, tem mais do que 10 metros, né? Com certeza. Tá? Então, por exemplo, aqui. Então, o que que a gente pode, o que que nós podemos deduzir aqui? Quando eu for fazer as faixas de app, vou considerar 10 metros para tudo? Não. O que que eu posso fazer? Eu posso falar o seguinte, ó, os rios de ordem 1 e 2, eu vou considerar que eles têm até 10 metros. O rio de ordem 3, tanto. Então, eu vou fazer aqui uma equivalência, tá? Por exemplo, vamos pegar os rios de ordem 4, aqui, ó, vou desabilitar, beleza? Tá? Ó, ordem 4 é o verde claro, né? Então, por exemplo, ó, aqui é um rio de ordem 4, tá vendo? Esse verde claro aqui. Vamos ver quanto que é a largura dele, mais ou menos. Ó, tá vendo? Ele tá passando aqui, ó. Nossa, aqui ficou bem deslocado, né? Ficou bem deslocado. Ó, ele tá passando aqui, tá vendo? Então, vamos ter uma noção, mais ou menos, de quanto que é a largura do rio aqui, ó. Esse rio azul claro. Ó. Ó, tá vendo, ó. 20 metros, tá vendo, ó. 20 metros. Ó, 16. Ó, tem mais de 10. Então, eu vou criar aqui uma tabelinha. Bota mesmo. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Rio de ordem 5. Ó, eu vou considerar quanto que é a faixa de APP. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ele tem, ele chama de 60 metros, né? Então, 60 metros, ó. É um rio que vai de 50 a 200 metros. Então, é uma faixa de APP de 100 metros. Então, eu vou fazer aqui, ó. Rio de ordem 5, ó. O rio de ordem 4, que eu tô vendo aqui, né, ó. Ele tem mais do que, ó. Tem mais do que 10. Então, vamos vir aqui, ó. O jordem 4, ele vai ter de 10 a 50 metros. Então, ele vai ter, na verdade, 50 metros. Então, o rio de ordem 4. 4. APP de 50 metros. Tá? O rio de ordem 3, um exemplo, né. Só pra gente ver se ele põe APP de 50 ou de 30. Já vou considerar aqui que o rio de ordem 2 e 1, eles vão ser de APP de 30 metros, tá? Então, o rio de... Caramba, eu escrevi errado aqui. Rio de ordem 4. Então, aqui, rio de ordem... Rio de ordem 3. 2, né, que é 2. APP de 30 metros. 30 metros. E aqui é a ordem 1, né, que são os rios... São os rios menores. Vamos só ver aqui um rio de ordem 3. Para a gente ver quanto que tem mais ou menos, tá? Então, vamos ver aqui no mapa. Deixa eu desabilitar a imagem para não carregar muito. Rio de ordem 3 é o verde. Tá vendo aqui, ó. Então, vamos pegar, por exemplo, esse rio aqui, ó. Vou habilitar aqui a imagem. Vamos ver quanto ele tem de largura. Se eu considero 50 ou 30 metros. Será que ele tem mais de 10 metros? Eu acho que não, né? Ó. O rio está passando aqui, ó. Como é que se identifica o rio? Geralmente, ele fica com uma... Na imagem, ele fica com uma cor bem escura mesmo. Azul bem escuro. Quase preto. Tá? E, às vezes, a vegetação não permite você ver o rio, né? Que é a copa da árvore cobre o rio. Mas, ó. O rio está passando aqui, ó. Está vendo? Está passando aqui, ó. A gente já vê que é um rio de largura estreita. Está vendo aqui? Aqui não vai ter nem ferrando mais do que 10 metros. Está vendo aqui, ó. Então, se eu pegar a medida aqui, mais ou menos, ó. Está vendo? 9. Então, já sei. Rio de ordem 3, eu vou considerar a PP de 30 metros também. Tá? Então, Rio de ordem 3, eu vou colocar a PP só de 30 metros. Ah, então, ó. Eu tenho aqui a minha ordem, beleza? Então, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Eu preciso criar as apps, tá? Mas eu tenho que criar por partes. Por quê? Porque eu tenho... Aqui em Campinas, eu vou ter 3 apps. App de 100 metros, 50 metros e 30 metros. Tá? Vamos fazer para cada um. Qual que é o comando que eu uso? É o comando buffer. Tá? O que é o buffer? O buffer, ele cria... Ó. O buffer, ele... Eu tenho um ponto. Eu digito... Nascente, ó. Perfeito, ó. Aqui é uma nascente, 50 metros. Pá! Ele vai criar um círculo com um raio de 50 metros. Mesma coisa para o Rio, né? O eixo. Tá? Ele vai criar aqui um polígono. Que nem eu fiz lá no CAD com um offset. Só que eu não posso... Está vendo aqui? Ele pede para digitar a largura. Eu não posso digitar a largura. Por quê? Porque se não... O que vai acontecer? Ele vai... Como é que se fala? Ele vai... Definir tudo de um app só. Eu não quero. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Vamos ver se vai dar certo. Tá? Por quê? Aqui o meu mapa tem coordenadas geográficas. Eu tenho que falar em metros, tá? Só que eu não sei se vai dar... Eu acho que vai dar pau. Por quê? Aqui tem coordenadas geográficas. Eu estou trabalhando com metro. Né? Então, metro com grau não conversa. Eu acho que vai dar problema. Nunca tentei. Vamos ver. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui os rios. Vamos fazer o rio primeiro. O rio... O rio Atibai aqui. Eu vou selecionar ele. Vou ver aqui na tabela de atributos. Então, eu vou selecionar ele que ele é o 5, né? A ordem 5. Então, eu vou pegar aqui, ó. A primeira linha. Vou segurar o shift. Vou pegar tudo que é a ordem 5. Até aqui, ó. Selecionou. Então, o rio Atibai aqui em Campinas, ele tem 56 trechos. Tá? Ó. Eu selecionei ele aqui. Então, vamos lá. Geoprocessamento. Buffer. Então, eu vou vir aqui, ó. Hidrografia. Aqui eu vou colocar metro. Deixa eu salvar primeiro, né? Salva. Vamos lá. Metros. Metros. Então, o rio de ordem 5, quanto ele vai ter de app? 100 metros. Então, aqui eu coloco 100. Então, aqui, ó. Vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou salvar. Então, eu vou salvar aqui na minha pasta, que é app 100 metros. Tudo bem? E vou dissolver. Não, não vou dissolver, não. App de 100 metros. E vou dar um ok. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Ele tá gerando. Deu certo? Ah, deu certo. Olha só, pessoal, que é legal. Tá vendo? Ó. Ele gerou a app aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Aqui é o rio Atibai. Essa camada verde aqui, ó. É a app dele. Tá vendo? Então, beleza. Gerou. Agora, eu vou fazer pro resto. Tá? Então, tá selecionado. Tá vendo que ele só selecionou só pro trecho, né? Ele criou a app só pro trecho que eu selecionei. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou desselecionar. Agora, eu vou pegar os rios de ordem 4, que são os rios verde. Verde, azul claro, né? Então, abertado de atributos. O grid code aqui, ó. Eu vou pegar o que é 4. Então, 4. Ó. Tá vendo que selecionou em azul? Ó. Tá em azul, né? Então, mesmo procedimento. É. Geocrossamento. Buffer. Então, aqui é hidrografia. Só que aqui é metros. Aqui é metros. Só que aqui não é 100. Aqui é 50. Então, aqui eu coloco 50. Certo? 50. E aqui eu vou salvar como app de 50. Será que gerou? Ah, gerou. Olha que legal. Gerou as apps. Então, tá bom. Agora, o restante, né? O restante é tudo 30. Então, a ordem 3, 2 e 1 é a ordem 30. É. Largura 30. Então, eu vou desselecionar. Vou vir aqui na ideografia, abrir a tabela de atributos. Então, eu vou pegar do 1 aqui, né? Todos os rios, do 1 até ordem 3. Ordem 3. Então, tem 1.287 rios. Ó, tá vendo? Selecionou tudo isso aqui, ó. Tudo que tá em azul, ó. Né? Deixa eu só confirmar, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Geoprocessamento. Dissolver. Então, aqui, dissolver. Eu quero dissolver a ideografia. Não, dissolver não. É buffer, né? Geoprocessamento buffer. Então, vamos lá. Ideografia. Aqui é metros, de novo. Só que agora é 30, né? 30 metros. E aqui eu vou salvar como ideografia. App's. 30 metros. Save. Ok. Vamos ver se ele se criou. Ó, em roxinho. Ó lá, pessoal, que legal. Criou. Tá vendo? Então, eu tenho três app's aqui. De 100 metros, 50 e 30. Tá vendo? Certo? Agora, mas só que tá vendo que ela ficou feia, né? Tá vendo? O que que ela fez? Tá vendo? Ela criou. Só que, tá vendo? Ela separou. Ela segmentou. App, ela é contínua, né? Ela não é dessa forma, né? Quebrada, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu quero deixar tudo uniforme. Para eu deixar uniforme, é o comando dissolve. O que que é o comando dissolve? Ele tira essas divisões, tá? Ele deixa tudo contínuo, tá? Ele deixa... Aqui tá modulado, que a gente... Como se fosse blocos, né? Bloquinhos. Eu quero deixar tudo uma coisa só. Então, o comando dissolve, tá? Então, vem aqui em geoprocessamento. Dissolve. Tá? Então, eu vou dissolver... O que que eu vou fazer? Vou dissolver, né? De novo. Eu vou dissolver uma... Uma app para cada grupo. Então, 30 metros. Então, eu vou dissolver... Pelo grid. Então, aqui eu vou criar... Olha o que vai acontecer. Vou dar um ok. Ó, eu fiz por 30 metros. Ó. Eu não sei se dá para... Para ver, ó. Ó. Olha como era antes. E aí, eu dissolvi, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Ele deixa tudo junto. Tá vendo? Ó. Tá? Então, aqui eu vou remover de 30 metros. Vamos fazer de novo. Vamos dissolver... Para 50 metros. Então, aqui eu venho aqui. PP. Grid. 50 metros. Quer dizer, 50 metros está aqui, ó. Olha como era antes. Né? Tudo... Segmentado, né? Aqui, ó. E aí, ó. Tudo... A nova camada, ó. Tudo bonitinho. Uma coisa só. Agora, e antes, e depois. Antes, e depois. Então, posso remover esse cara aqui de 50. E o rio Atibaia, né? Que é o principal. Vamos ver ele aqui. Ó. Tá feio, né? Tudo segmentado, né? Então, aqui já o processamento. Dissolver. Então, eu pego aqui o app de 100 metros. E aqui eu dou um ok. Ó. Vai ficar tudo uma coisa só. Ó. Que bonitinho. Juntou. Certo? Ó. Tá vendo? Agora eu tenho as apps. Que legal. Só que, olha só. Eu tenho as apps, mas elas estão as três separadas, né? São três camadas. Eu quero juntar tudo numa camada só. Juntar. Então, eu dou o comando aqui, ó. Comando merge. Em inglês, merge. Em inglês é juntar. Tá? Grudar. Comando merge. Então, eu venho aqui, ó. O que eu quero? Eu quero app de 100 metros. 50 metros. E app de 30. Né? Só quero grid. E aqui eu salvo. Vou salvar como só apps. App de rios, né? App de cursos. Salvo. E dou um ok. Aí ele vai criar. Olha lá que legal. Posso remover essas três aqui, ó. Tá vendo? Ele criou. Olha só. Uma app pra tudo. Né? Tá vendo? E aí eu posso pegar essas apps, né? Então, aqui eu vou escrever como apps de córregos. Né? De cursos dados. Cursos. E aí eu vou classificar elas por tipo, né? Eu tenho três. Então, eu vou aqui em simbologia. Categoria. Pelo grid, ó. Adicionar valores. Ó. Então, aqui, ó. Eu sei que do 1 ao 3 é 30 metros. Então, eu vou agrupar. Né? O 4 é 50 metros. E o 5 é 100 metros. Que é o real to buy. Só que eu vou colocar aqui uma faixa de cor um pouquinho melhor. Então, aqui eu vou deixar... Aqui eu vou deixar amarelo. O app de 50 metros. Eu vou deixar rosa. E o principal eu vou deixar azul mesmo. Olha lá que legal. Né? Posso tirar o rio. Olha lá. Tá vendo? Então, o que eu posso fazer aqui? Já posso até renomear, né? Então. App de cursos d'água. Largura, né? Largura. Então. 1, 2 e 3 é 30 metros. O 4 é 50 metros. E o 5. 100 metros. Acho que essa amarela não ficou muito boa, né? Então, deixa eu colocar aqui um laranja. Agora sim. Certo. Tudo bem? Aí, ó. O que eu posso fazer, né? Eu também teria que... O programa não permite delimitar os lagos, né? As águas superficiais. Tá? Não tem como. Mas eu consigo delimitar aqui, para fechar a aula, delimitar as nascentes. Tá? As nascentes. O que são as nascentes? As nascentes são os rios que nascem, né? De primeira ordem. Então, teoricamente... Teoricamente. Cada segmento aqui, né? Cada começo de linha aqui, de um rio de ordem 1, de laranja, seria uma nascente. Tá vendo aqui, ó? Então, tem uma nascente aqui, uma aqui, uma aqui, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um pontinho em cada origem do rio e desse pontinho criar um círculo, né? De 50 metros, que é a PP de nascente, né? A PP de nascente. Ocupo um raio de 50 metros. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um ponto, né? Aqui estão os rios, né? Aqui está o rio. Então, eu tenho que criar um ponto. Deixar tudo o rio de uma cor só. Vou deixar azul. Tá? Então, eu tenho que criar um ponto a partir de cada rio de ordem 1. Então, eu vou fazer o quê? Vou abrir aqui. Vou selecionar de novo os rios só de ordem 1, né? Que são os rios que nascem das nascentes. Tá selecionado todos. E aí, eu vou dar o comando aqui, que é o comando... Como é que é, rapaz? É... Vertex. Assim, two-point. É. Vertex. Two-point. É. Aqui. Feature. Vertex. Two-point. Ou seja, eu quero criar o vértice da linha em um ponto, né? Feature é linha, né? Então, o vértice da linha para ponto. Então, tá vendo aqui? O legal é que o helper aqui ele mostra, tá vendo? Só para vocês entenderem. O que eu quero fazer? Eu quero pegar, no meu caso, o start, né? Então, por exemplo, eu tenho o retângulo e eu só quero extrair aqui o ponto, né? Aqui, ó. Start, ó. Eu quero o start, que é o começo da linha, que seria a nascente. Então, eu pego aqui a hidrografia. Point type. Eu só quero start, né? Start é nascente. E aqui eu vou salvar como nascentes, né? Nascentes. Ok. Ele vai criar um pontinho aqui, ó. Olha lá que legal. Não sei se dá para ver. Ele criou um pontinho em cada rio de ordem 1. Tá vendo? Criou um pontinho. Posso até aumentar o tamanho. Tá vendo? E aí, o que eu faço? Aí eu vou criar um raio de 50 metros a partir de cada pontinho. Então, o mesmo comando já é o processamento, buffer. Então, eu escolho aqui as nascentes. Aqui é metros 50. Aqui eu salvo como app de nascentes. Nascentes. Então, ok. Olha lá. Criou. Criou. Tá? Criou as nascentes. Certo? Então, aqui, ó. Terminei meu trabalho, né? O que eu posso fazer? Eu posso agora só organizar aqui, né? As coisas aqui, né? Para ficar mais bonito. Então, vamos lá. Vamos organizar aqui. Eu vou fazer a apresentação do mapa, né? Para terminar. Então, vamos lá. Aqui o mapa. Eu vou colocar como estava antes. Vamos lá. Então, eu quero mostrar as nascentes. Eu não quero mostrar, só quero as apps. Ideografia eu quero mostrar. App de nascentes eu quero mostrar. Só que a app de nascentes eu vou tirar a camada. Eu vou deixar uma cor bem... Chama atenção. O verde aqui, ó. Bem escuro. Tá? 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 O verde de nascentes eu vou deixar assim mesmo. Essa ideografia aqui está confundindo, né? Esse azul aqui não está legal. Então, eu vou deixar numa escala de cor assim, ó. Laranja, beleza. 50 metros eu vou deixar aqui num... Nessa cor aqui, ó. Já sei. 30 metros eu vou deixar. Vou trabalhar com rampa de cor. Nesse rosa claro. 50 metros eu vou deixar num rosinho um pouco mais escuro. E 100 metros eu vou deixar num rosa bem escurão aqui. Um quase roxo. Certo? Ó. E pra ficar bonitão o nosso mapa, eu vou colocar o fundo aqui do município. Demora um pouquinho pra carregar, né? E aí é só depois só imprimir. Ah, e criar a legenda, né? Criar uma legenda aqui, né? E mandar imprimir. Certo? Ninguém tem alguma pergunta? Ah, não. Não vou avaliar, não. É só a sua expositiva, tá, ó, César? Não vou avaliar, não. É só... Só tô mostrando pra vocês como faz, tá? De novo, né? E mais já era demora, pessoal, porque como pega o mapa inteiro, demora, né? Tem o mesmo problema. Pelo menos... Agora, nessa aula não travou, né? Lembra? Nas outras aulas, nas outras aulas, tava travando direto o arquivismo. Pelo menos, acho que aqui não me lembro ter travado, né? Não travou nenhuma vez. Olha lá, que bonito, ó. Beleza? Então, vamos lá. Agora tem que fazer aquela mesma parte chata, né? Deixar tudo branco, né? Pra destacar. Ficou meio estranho, né? Aqui tem um stick diferente. Eu já fiz caca, já. Deixa eu voltar aqui. Toda vez ele demora, ele carrega. Ó, o que dá pra fazer também, né? Você fala assim, ah, professor, mas como vai ficar no papel, né? A qualidade do mapa, né? Então, eu respondo pra vocês. Esse recurso aqui é muito legal, um pra um, tá vendo aqui? Aqui, ó, 100%, né? Nesse meu monitor aqui, eu tenho um monitor de 19 polegadas. Então, no meu mapa aqui, ó, no meu monitor, tô mostrando 17% do mapa. Mas eu quero ver um pra um, como seria impresso, né? O tamanho no papel. Então, é só clicar aqui, ó, que ele mostra pra mim como que ficaria no papel. Tá vendo? Então, no papel, eu enxergaria nesse tamanho. Na escala 1 pra 50 mil. Eu acho que tá bom, né? Talvez, né? Eu poderia melhorar, mudar a cor, né? Porque o verde da nascente, ela pode se confundir com a vegetação, né? Então, eu vou colocar aqui o app em amarelo mesmo. Tá? Mas uma questão de estética mesmo. Então, aqui eu renomei como app de nascente. Certo? Aqui eu coloco um pra um de novo. E só, só pra terminar, né? A gente... Vamos minimizar tudo aqui. Campinas fica aqui na frente. Campinas eu vou deixar branco. Um cinza. Cor 5. Tá? Aqui em mapa, eu vou deixar branco. Negrito. Mapa de eras, principalmente, aqui também eu vou deixar branco. Certo? Deixar branco aqui, ó. Vou até colocar um diferente, só pra... Esse norte aqui mesmo. Certo? Aí, aqui, ó. Essa parte aqui, eu vou colocar... Eu vou colocar aqui na borda branca. Né? Aqui. E aí, eu vou criar a legenda do mapa. Então, eu vou ver aqui, inserir, legenda. Né? Então, aqui, ó. Eu só quero mostrar. Município de Campinas, a ideografia, as APPs. Esse restante aqui não me interessa, não. Então, aqui eu vou... Eu vou... Colocar, né? Então, por último, fica o município de Campinas. Na frente, a APP de nascente. A APP de curso de água e ideografia. Beleza. Então, avançar aqui a legenda. Vou avançar, avançar, avançar. Concluir. Olha, a gente já ficou bem pequenininha aqui. É só aumentar de tamanho. Vou aumentar um pouquinho mais. Propriedades. Coloca o fundo branco nela, né? Olha lá. Acho que assim tá bom, né? Vou aumentar o tamanho do texto. Qual é o tamanho 24? Tamanho 36. Acho que tá bom, hein? Tá bom. 36 tá bom. Certo? E aí, tá pronto, né? Por último, só colocar o texto, né? Texto. Então, o texto, ele tá piscando aqui. Eu vou escrever qualquer coisa. Clico todas as vezes aqui, então escrevo, né? A data de hoje, né? Hoje é dia 6, né? 6 do 4 de 2021. Então, é turma de meio ambiente. ETSP. Star, né? Aí aqui o Datum, né? Datum. Coordenadas. Coordenadas. 2.000. Coordenadas. Geográficas. Só isso. Aqui eu coloco o tamanho grandão, também. 36. E aqui eu posso deixar em branco. Ok. Aplicar. Se eu for deixar um negrito aqui. Olha lá. Certo? Aí a gente termina aqui o mapa, tá? Nem vou colocar a barra de... Vai, vamos colocar. Vai, colocar aqui a barra de... Vai ser o mapa mesmo, né? Tem que ser criterioso. Então, vou colocar aqui grade. Lançar. Final. Aplicar. Ok. Olha lá. Certo? Vamos salvar aqui. Só dar uma leve configuração na grade. Ó. Tá vendo? A grade lá tá... Tá vendo? Ó. 22 graus. O intervalo tá muito... Tá muito... Tá muito estreito. Tá? Então, eu posso deixar... Tá vendo? Tá de... Tá de... 30... Tá de quanto? 1 em 1... 1 em 1 minuto, né? Tá de 1 em 1 minuto. Tá vendo aqui, ó? Eu posso deixar... É... Um pouquinho melhor. Tá? Propriedades. Propriedades. Então, aqui, ó. Intervalos. Se eu colocar de 1 em 1 grau, será que fica bom? Vamos ver. Não ficou bom, não. Tá vendo? Ah, tá aqui, ó. Intervalos. Eu vou colocar de 1 em 1 grau. Vamos ver como é que fica. É a parte mais chatinha. Vou colocar de 1 em 1 em 1 grau, ó. Ó. Tá muito... Tá um pouquinho pequeno. Então, eu vou deixar de... Meio em 1 grau. Aqui é de... Então, aqui é de... 30 em 30. Lá. Lá. Aqui eu vou colocar o tamanho de, vou colocar um 24, aqui 12, a linha, né, vou deixar uma linha branca aqui, ok, aplicar, ok, acho que agora ficou top, hein. Olha lá, coloquei de meio e meio grau também, não ficou muito bom não, ficou muito espaçado, então, intervalos, vou colocar de 5 em 5. Ok, vamos ver. Ah, agora sim, certo, agora sim, só esses dois aqui, né, que na verdade o em cima e o de baixo, que tem que ficar deitado o texto, né. Então, top e button não precisa estar na vertical. Agora sim, agora ficou bom, né, então aqui a gente só coloca aqui e acho que agora terminamos, tá, então é só imprimir, então aqui em file, ah, ficou faltando, ah, na app de Nascente está aqui, então é só imprimir, exportar, né, exportar mapa, aqui eu vou colocar com PDF, aqui eu vou colocar na pasta de downloads, mapa de app de Campinas, aí é um abraço, salvar, espera, espera, exportar, tá vendo aqui, imagina e mostra o que está fazendo, ó, por partes, né. Acabou, perfeito, salva, vamos fechar o nosso projeto e vamos ver como ficou o nosso mapa. Mapa, app de Campinas, será que ficou grande? 7 megas, né, dá para mandar por um e-mail, né, um e-mail. Olha lá, pessoal, olha lá como ficou. Olha lá que bonito, tá vendo, se você dá um zoom, né, você consegue ver aqui, ó, os rios, né, a legenda. Ó, ficou bonito, né, ó, o rio Atibaia, as Nascentes, né, certo? O limite aqui do município. Então aqui está o nosso mapa de app para o município de Campinas, tá vendo? É, isso daqui eu usei, eu não peguei uma base, uma base própria, né, eu mesmo criei os rios, tá, só que fica assim, né, desse jeito. Mas eu acho que fica bonito, né, poderia fazer um mapa sem, mas já era, né, só com a cartografia, tá, mas tem as várias, várias diversificações, tá. Quer que coloque lá no, vou colocar, né, eu vou colocar esse arquivo lá na nossa pasta. E aí, caramba, deu pau aqui. E aí, caramba, deu pau aqui. Porcaria, viu, sempre digitar código bem... É brincadeira, né. Ô, Pizarra, vocês estão me ouvindo aí? Eu tive que desconectar aqui o Teams, né, não sei o que aconteceu, essa bagaça aqui. Bem, eu vou jogar aqui o mapa. Ó, já temos bastante map, hein, já temos um, dois, três, quatro, cinco mapas, né? Pô, será que a gente chega a dez na nossa disciplina? Tá, então tá aqui, ó, depois pra vocês aí, se estudarem uma mapinha de Campinas aí, ó, tá. Certo? Beleza, pessoal, então, se vocês têm alguma pergunta pra fazer, alguma pergunta, não, né. Então, de praxe aqui, vou parar de compartilhar, tá. Vou baixar aqui a lista de presença. Pô, pessoal, sei que às vezes eu falo meio corrido, tá, mas é que não dá tempo, tá, então, eu não posso falar tão devagarzinho, senão eu não consigo, a aula se estende muito, tá, então, às vezes vocês viram, né, mesmo não travando, né, não tendo domínio do programa, você vê que, é, mesmo tentando ser rápido, demora, né, não tem jeito, tá bom. Mas, assim, a ideia é mostrar o mapa, tá. Deixa eu baixar aqui a lista. Ô, meu Deus. Baixar a lista. Pronto, baixei. Beleza, pessoal, então, na próxima aula a gente volta, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado aí. E aí a gente volta semana que vem, tá bom? Bom descanso, se cuidem aí por causa do Covid, né, batemos hoje aí 4 mil, infelizmente, né, 4 mil óbitos. O negócio tá feio, tá. Beleza, pessoal? Então, boa noite, bom descanso, tá. 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 E aí, se você tiver a paz de convívio, pode ser a paz de convívio de algum. E aí, beleza? E aí, beleza? Vai correr, gordo. Graça Por que será que estão assim? Por que será que estão assim?